E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje recebi mais uma caixa muito top E de onde é? Nerd ao cubo rapaziada Vamos abrir essa caixa e vamos descobrir o que tem de muito louco e misterioso Qual será o tema dessa caixa desse mês rapaziada? Bom, chega de papagaiadas, vamos ao que interessa, abrir, partiu! Bom, vamos lá rapaziada, hoje eu não trouxe a minha amiga tesoura Então vamos na mão mesmo, vamos rasgar tudo aqui malandro E vamos ver aí, descobrir o que veio nessa caixa da Nerd ao cubo Que cara, as caixas da Nerd ao cubo se superam rapaziada, cada vez mais bonitas Olha essa caixa, Nerd ao cubo, muito louca pra vocês darem uma olhada Olha aqui, aqui eles incentivando a galera a fazer um unboxing A postar nas redes sociais que eles vão compartilhar Vai ter uma premiação pro melhor unboxing Olha lá, o seu mundo se encaixa no nosso Produtos Geek, produtos Gamers E é isso daí rapaziada, Nerd ao cubo Vamos lá, vamos abrir aqui, vamos ver o que é Junto com vocês, tá pesado, esse mês tá pesado rapaziada Então vamos lá, vamos entender aí qual foi o motivo Qual foi o tema deste mês da Nerd ao cubo Vou abrir junto com vocês aqui, não tinha aberto ainda Então vamos lá, abrindo aqui junto com vocês rapaziada Vamos lá, como sempre O livrinho aqui, nosso tema é muito louco rapaziada Terror, o tema é Terror 2 Doutor Estranho, tudo que você precisa saber Rapaziada, muito louco a respeito aí do filme Doutor Estranho Ó, N3 indica especial Oidia, origem do mal História e obra de André Bianco Cara, várias coisas aqui dentro Várias informações pra vocês aí Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó Aqui tem os caras que fizeram unboxing Eles colocaram alguns, eles sempre colocam alguns Fotos, telas do vídeo Muito legal rapaziada A galera com o bonezinho do Pokémon que eu tenho tá ali também O Pim ali também tá ali Arraquei alguns canais Muito legal rapaziada Um dia eu apareço aqui, se Deus quiser rapaziada Então vamos lá, vamos ver aqui o que mais vamos achar nessa caixinha muito legal Vamos lá Tudo sobre terror rapaziada Então vamos ver agora o que eles aprontaram Meu Deus, já vi aqui que tem umas coisas muito loucas rapaziada Nossa, mano Mano Meu Deus, vamos lá Primeira coisa que eu achei aqui já Uma camiseta que eu falo pra vocês que todo mês tem uma camiseta Então já vale a pena Só pela camiseta já vale a pena O valor que você paga na sua caixa Da Nerd ao Cubo Eu tô cheio de camiseta Muito louca Todas originais aí Todas É Únicas Mas não há pra venda rapaziada Essa é a ideia Olha essa camisa Que louca essa camiseta mano Que top Diferentona Muito louca Da hora rapaziada É a cor muito top né mano Muito top Meu tamanho mano Meu tamanho Gigante Gigante É isso daí rapaziada Camisetona Já chegou uma camisetona pra gente Vamos ver aqui ó Mais um pin Um pin do terror aqui Vamos colocar lá atrás também Um outro pin aqui que a gente recebeu Todo mês a gente recebe um rapaziada Já tá lá Mais um pin No nosso cenário Rapaziada Olha que da hora rapaziada Eu acabei de ganhar Um ingresso Pro DSX Digital Stars X2M Da Fanta mano Olha que da hora rapaziada Pra quem não tá ligado no que é Eu vou deixar aqui O site Pra vocês verem O site do evento Rapaziada Sangue preto De zumbi Moleque Sangue preto De zumbi Olha que doideira Cê é louco Olha isso aqui ó Sangue preto De zumbi Foca 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 É isso daí Vamos lá Vamos ver o que tem mais aqui Meu Deus Rapaziada Olha isso daqui Jesus Vamos ver aqui Olha quanta coisa Olha isso aqui É tudo chiclete Moleque Olha quanto Nossa tá caindo chiclete Pra todo lado Rapaziada Muita Nossa é muito chiclete Não vai dar pra pegar Não vai dar pra pegar É muito chicletes mano Muito chicletes Muito 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 mesmo Vários chicletes Cara Olha isso aqui que da hora Máscara aterrorizante É aquelas máscaras pra dormir Só que do terror Tá ligado Olha que louco Muito top né rapaziada Olha lá É assim na verdade Cavalo É assim rapaziada Olha lá É a máscara do terror Pra dormir mano Que louco né mano Que da hora Muito top Só produto exclusivo Nossa Olha que louco Meu Deus Sabia que tava pesado demais Caiu aqui um Nossa que da hora Nossa Isso é louco Tem muita coisa da hora Aqui ó André Vianco Os sete Rapaziada É um livro Olha isso aqui É um livro Nobres homens de bem Jamais Ouseis Profanar Este túmulo Maldito Rapaziada Terror Moleque Livro de terror Muito top Vamos ver aí Vamos ler rapaziada Muito louco hein mano Direto Ó cara Faz as contas Faz as contas O preço da Nerd ao Cubo Olha Uma camiseta Um livro Um ingresso Pro evento da Fanta Chicletes Máscara exclusiva Cara E olha isso daqui mano Olha esse último Aqui tem mais chicletes Mais chicletes Você é louco Um monte de chicletes Chicletes pra caramba E olha que da hora Rapaziada Uma placa Uma placa geek Danger Zumbi Ah Muito top rapaziada Muito legal rapaziada Perigo Área de zumbi Muito louco rapaziada E eu acho que vai vir Aqui pro fundo Provavelmente vai ficar Aqui no fundo Pra gente poder É Ver aí no nosso cenário Rapaziada Então vai ser da hora mano Mais uma plaquinha Pro nosso Cenário rapaziada Muito top É isso daí Esses foram Os produtos da Nerd ao Cubo Tem mais chiclete aqui dentro Vou colocar o chiclete aqui Pra vocês verem Quanto chiclete tem Nessa caixa mano Que loucura Olha que doideira Dá um liga Dá um liga Dá um liga Nossa Tá tudo caindo aqui Olha lá Olha quanto chiclete Olha quanto chiclete Olha quanto chiclete Não vai cair Não vai cair Chicletes É isso daí rapaziada Então chicletes Ingresso pro evento Da Fanta Plaquinha zumbi Doideira da hora De zumbis Um livro Do onde é Vianco Uma camiseta exclusiva Nerd ao Cubo E a máscara Máscara monstro Rapaziada É isso daí Esses foram os produtos Da Nerd ao Cubo Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Já assina a Nerd ao Cubo O link vai estar aqui na descrição Não vai se arrepender Todo mês tem um tema diferente Um tema surpresa Produtos da hora E cara Você nunca vai ver Ninguém Que não tenha também A Nerd ao Cubo Com um produto Que você conseguiu Ganhar aqui na sua caixinha Do Nerd ao Cubo Então é isso daí rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu E apoia o canal Clica aqui no link Clica aqui no link Pelo menos pra ajudar a gente Vai pra lá Conheça a Nerd ao Cubo E é isso daí rapaziada Se você curtir Você assina Beleza? É isso daí Obrigado por fortalecer o canal Assistindo esse vídeo até aqui Muito obrigado de verdade Coração Um salve Deixa seu salve aqui embaixo Que no próximo vídeo Você vai aparecer Também aqui no seu Canal Bruno Clash Então é isso daí rapaziada Não me venham com papagaiadas É nóis Fui